Se você está tentando excluir definitivamente uma conta Google do seu celular e não está conseguindo, hoje eu vou te mostrar o que você pode estar fazendo de errado e como fazer corretamente. Vem comigo! Fala meu mano e minha maninha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e antes dessa dica é bem rápida, deixa eu aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muitas dicas legais para você, tanto para o seu iPhone quanto para o Android. Por isso é muito importante que você se inscreva para não perder nada. Feito isso, vamos para o vídeo. Então vamos lá para todo o procedimento. Mas antes eu vou tirar a dúvida de muita gente aí galera, que não quer excluir totalmente a sua conta, definitivamente. Às vezes você quer excluir somente do celular para usar futuramente em outro celular. Então olha só, para fazer isso você vem até configurações no Android, você vem até configurações, vai rolar e vem até contas e backup. Aqui clique em gerenciar contas e aqui vão aparecer todas as contas logadas no seu celular, caso você tenha mais. Se tiver só uma, claro que vai aparecer só uma. Então clique sobre ela e aqui vai aparecer para remover a conta. Então você remove somente do celular fazendo esse procedimento. Não exclui totalmente a sua conta, definitivamente. Beleza? Para isso a gente vai fazer agora. Você vai sair e agora você clica no aplicativo do Gmail. Aqui já vai abrir o seu e-mail, é claro. E caso você tenha mais, você clica aqui no canto superior direito, que aqui vão aparecer as contas logadas. Você vai escolher qual você quer excluir definitivamente e ela vai aparecer aqui em primeiro. Depois disso você pode clicar aqui em contas do Google e agora ele vai mostrar todas as informações dessa conta. E aqui galera, o que você precisa fazer é vir até dados de privacidade, olha só. Agora você vai rolar até embaixo. Aqui tem muita gente que tem dúvida também, que acaba cometendo um erro, olha só. Excluir um serviço do Google. Tem muita gente que clica nessa opção achando que vai excluir sua conta, mas não exclui totalmente, tá bom? Para isso você vai rolar mais um pouco e agora vai aparecer a opção de excluir conta do Google. Aqui sim você vai excluir definitivamente a sua conta. Olha só, clicou. Agora ele vai pedir a sua senha por medida de segurança. Depois disso, clicou em avançar. E olha só que importante, aqui ele te mostra uma mensagem, leia com atenção. Não é o mesmo blá 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 de sempre. E ainda te dá uma opção aqui em cima de fazer download dos seus dados salvos nessa conta. Isso aqui é bem legal, né? Você não perde aí contatos, fotos, entre outras coisas. Isso aqui é bem bacana. Mas você rola até embaixo. Aqui ele vai te mostrar tudo que será excluído, tá bom? Você marca essas duas opções e clica em excluir conta. Pronto, galera. Essa conta já foi excluída do seu celular e definitivamente ela não existe mais por 30 dias. Como assim, Wellington? É isso mesmo. Você tem até 30 dias para você mudar de ideia. Caso você queira, você pode logar de novo com essa conta até 30 dias e ela reativa. Passou os 30 dias, galera, ela não existirá mais, beleza? Então é dessa forma que você vai conseguir excluir definitivamente a sua conta Google. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo aí no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você já conhecia, se você conseguiu excluir definitivamente a sua conta Google do seu celular. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo.